Música Encontrou capricho agora ao tema, quem não sabe agora, pra Gildo! Gol! Música Puxou pro meio, Gabriel, na frente, pro Gildo, pra Altemar, pro Gildo de cabeça, o Mondragon acompanha a bola, olha lá, tá sumido nesse jogo, olha lá, tá não, tá não, pode pintar o gol do Gildo, olha Gildo bateu pra fora! Música Olhou pra área, mandou o cruzamento, Gildo tentou de cabeça, força na bola parada, essa enfiada de bola agora, pro chute do central na trave, Gildo mandou mais uma vez! Música Música